Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 aqui. Se eu fizer sem a mão, sabe o que acontece? Vê se está dentro um do outro, pode puxar, puxa, puxa, está bem firme, né? E agora vocês vão me ajudar a fazer, porque se eu colocar aqui, vocês vão dizer que eu posso de alguma maneira, talvez, abrir ou fechar muito rápido, né? Então, tu vai segurar nessa ponta aqui e tu vai segurar nessa ponta, que seriam os únicos dois lugares que poderiam sair, né? Tá abrindo ali. Seguro então aqui, tu segurando isso aqui, mantém-se firme assim. Agora, se você tá lentamente, pode separar. E pra terminar, fazer uma última vez, não precisa nada, velocidade, bater com força, nada, é só encostar assim, ó, esfregar um pouco assim, dá pra ver a hora que atravessa, ó. Ainda não, tem que ser, tem que ter o sopro mágico, ó. Mais assim, e sobra assim, ó. E a gente vê como acontece. E é tudo inteiro aqui. E claro que eu posso dar de presente pra ti, e esse fica de presente pra ti. E é isso. Obrigado. E aí